Oi, oi gente, boa, tudo bem gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Eu me chamo Daniel, tá gente? Prazer ter vocês aqui comigo pra mais um vídeo, né? Quero agradecer o carinho de vocês aí no nosso último vídeo, tá bom gente? Vocês são demais, tá? Gente, bora lá! Gente, hoje eu estarei aqui montando com os últimos produtos que eu tenho aqui da Avon infantil, tá gente? Vou montar aqui um kit infantil para as meninas com produtos que eu tenho aqui no momento. É o que a gente tem, não tenho mais nada, gente, pra tá montando kit, tá? Se caso eu precisar, eu vou tá refazendo algum kit infantil que precise de alguma melhoria e tal, mas produto em si pra tá montando kit infantil eu não tenho mais aqui em nossa loja, infelizmente, tá gente? Mas a gente trabalha com o que temos, né? Então gente, olha quem tá aqui já, olha, achei esse ursinho aqui, gente, eu não, na verdade foi Fabi, lá em casa, ela foi procurar umas coisas lá, então ela encontrou esse ursinho lá, ó, que é um chaveirinho, lindo ele, né? Então eu tenho ele, eu tenho esse copo aqui, tá? Que eu não sei qual eu vou tá utilizando aqui nesse kit, se vou usar o copo ou se o ursinho. Tenho esse shampoo, o condicionador, gente, foi a gente fez um pedido na Avon e veio só o shampoo. E não veio o condicionador, né? Porque é um pazinho que vem, né? Então a gente, acho que esqueceu de pedir, nos outros pedidos que a gente vinha fazendo. Não sei, gente, só sei que só ficou o shampoo. Mesmo assim eu vou tá colocando, né? Porque shampoo ainda dá pra utilizar, né? Só o shampoozinho, não tem nenhum problema, né? Até porque muita gente às vezes compra só o shampoo, não compra o shampoo e condicionador sempre. Sempre tem um ou outro cliente que sempre opta em comprar só o shampoo. Então eu vou tá utilizando, não tem nenhum problema. Tenho aqui um sabonetezinho, que eu não sei se eu vou utilizar os dois ou um. E tenho aqui, gente, a basezinha que eu vou tá utilizando, vai ser essa pretazinha aqui, ó. Que era a que eu tinha no momento sobrando aqui. Tá? E o laço, vou ver qual eu utilizo desses dois, tá, gente? Então, peço já a vocês agora, desde já, que já vão dando like aí. Já vai se inscrever no canal se você for louco e fazer parte aí. Vem aí pra nossa família aí, tá bom, gente? Aqui você encontra vários tipos de vídeos, vlogs, né? Aqui eu tento sempre trazer nossa realidade aí, né, gente? Bora lá, gente. Eu vou começar logo por aqui. Deixa eu botar mais pra cá os produtos pra ficar melhor. Tá? Vou começar logo aqui, preenchendo aqui a basezinha, tá, gente? Deixa eu ver como é que vai ficar aí pra vocês. Eu vou ver se eu consigo, gente, fazer o seguinte. Se eu deixo um pouco de seda passando aqui pra dar um detalhezinho e tal. Tá bom? Vou ver se eu consigo fazer isso, gente. Né? Sim, gente. Graças a Deus, né? Fevereiro finalmente chegou, né? Chegou fevereiro, graças a Deus. Gente, eu acho que eu vou cortar um pouquinho aqui dessa seda, tá? Só um momento. Gente, assim, cortei aqui a seda, tá, gente? Fevereiro não é um mês de muitas vendas. A gente já sabe disso, né, gente? A gente sabe disso. A gente espera que seja um pouquinho melhor do que janeiro, né? Porque janeiro, virgem Maria, pessoal, foi complicado, tá, gente? Mas passou. Passamos aí por mais um mês. Graças a Deus, né? Porém, fevereiro, né? Tem carnaval. Aí o mês voa, gente. Passa muito rápido, né? O mês voa. Passa muito rápido aí. A gente sabe que quando chega carnaval, vai se embora o mês. Acabou-se o mês. Né, gente? Enfim. Vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Vamos deixar aí um dia de cada vez. Vamos trabalhar um dia de cada vez. Seja o que Deus quiser, né, pessoal? Eita, gente. Aqui, para arrumar um jeitinho para ficar bem bacana, gente. É muito bom. A gente tenta, né? A gente tenta. Faz o que pode. Se ficar legal, deixo, tá, gente? Se não, eu digo. Tá? É só para dar um detalhezinho, mas ela está um pouquinho amassada aqui, né? Seda. Enfim. Mas eu acho que dá para passar. Tá? Agora, gente, eu quero saber aqui se eu vou utilizar o... Porque eu fiquei assim. Se eu botar um copo... Um copo. Um shampoo, né? Copo, shampoo, ursinho. Eu acho que vai ficar um pouco caro esse kit, né, gente? Eu acho que ainda vem um sabonete, ó. A gente vem um sabonetezinho. Bora ver aqui como é que ficaria. Se caber tudo, cabe. Tá vendo, gente? Esse aqui... Eu acho que não vai ficar muito legal, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui e já mostro a vocês, tá? É... Tem que ser o ursinho ou o copo, gente, ó. O ursinho não ficou legal lá atrás. E eu acho que com o copo vai ficar muito melhor, né? Tenho quase certeza. Então, o ursinho eu não vou usar. Vou deixar para usar aí em outra oportunidade, né? Talvez aí, quem sabe, aí no kit para os bebês, né? Sei lá. Fica mais compatível. O copo aqui, esse copo aqui é perfeito aí para a menina, né? Vai ficar lindo. Aqui. O que é que eu vou fazer? Vou só colocar uma sedazinha para levantar um pouquinho aqui, ó. Esse... É... O shampoo, né? Que ele está muito deitado. Eu vou ver aqui. Vou fixar ele aqui. Pronto. Assim ele está bom. Eu vou fixar ele aqui bem direitinho com um pouquinho de seda aqui. E já vou com vocês, tá? E voltando, gente, ó. Agora já ficou bem melhor. Bem mais fixado, ó. Coloquei uma sedazinha aqui na lateral, ó. Vocês estão vendo, ó. Tem uma sedazinha. O sabonete é... Um único sabonete. Eu acho que está bom. Está perfeito. Vou deixar o sabonete nessa altura para poder ele não tirar a imagem dos personagenzinhos aqui, tá, gente? É... Brata de Leve e a Minnie. É... São personagens diferentes, gente. São. Mas... Enfim. É o que a gente tem, né, gente? A gente tem que montar aquilo que a gente tem no momento, né? No oportuno. E para mim está bom. Está certo? Eu vou dizer o preço a vocês. Sugestão de preço e tudo, tá? Barulho, gente. Desculpa aí, tá? Desculpa aí o barulho, tá, pessoal? Gente, vamos lá para... Ver qual é o laço que a gente vai... Combinar aqui com esse kit. Esse vai ficar bonito, tá, gente? Desculpa, tá, gente? Gente, laço bola é perfeito para qualquer kit. Eu fico apaixonado com esse laço bola. Eu acho ele muito lindo. Está lindo esse. Eu acho que ele vai ficar melhor do que esse, gente. Esse aqui, eu acho que ele vai ficar muito simples, né? Sei lá. Está bonito também, gente. Confesso que também achei bonito. Fiquei na dúvida agora, pessoal. O que vocês acham? O que vocês dizem? Então, vou estar aqui botando na embalagem agora. Que é a última embalagem que eu tenho, tá, gente? É a última. É a última, a última das últimas. Acabou tudo, gente. Acabou tudo, pessoal. Eita. Mas, se Deus quiser, né? A gente vendendo, né, gente? A gente fica muito feliz, né? Ó. Esse saquinho aqui, ele não é aquele que a gente usa 25 por 37. Eu acho que esse aqui é o 25 por 42. Gente, eu não tenho a medida desse saquinho, tá, gente? Eu já volto com vocês aí para dizer o preço e mostrar o kit finalizado, tá bom? Então, fiquem aí. Deixa o like aí. Já vai deixando aquele like aí para você não se esquecer. E eu volto já com vocês. Então, gente, bora lá. Kit finalizado. Gostei do resultado. Já adianto para vocês. Espero que vocês gostem também, tá, gente? Olha para aqui, gente. Que lindo, gente. Que perfeito que ficou esse kit, né? Infantil para as meninas aí. Olha para aqui. Que lindeza. A gente só vai dar umas ajustadas, né, gente? Ajusta um pouquinho assim, tá? Mas, eu gostei. Confesso a vocês. Ficou perfeito. Lindo, né, gente? Lindíssimo, tá? Olha. Tudo bonitinho, perfeito aí. Mais um kit aí finalizado, feito aqui comigo e com vocês aí do outro lado, né, gente? Graças a Deus deu certinho. Graças a Deus gostei do resultado. O valor dele, gente, que a gente vai estar vendendo aqui na loja, tá? Gente, eu acredito que ele dá para vender sossegado por R$45. É um preço muito bom, bem justo, né? E ficou lindo o kit, né? Um presente muito bonito. Um presente, né? Que o pessoal aí pode estar comprando aí para estar presenteando aí alguém em especial, né, gente? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal, tá bom? E vem fazer parte aí da nossa família e do nosso time que cresce a cada dia, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, pessoal!